Você está procurando um SUV compacto para comprar e está em dúvida com as várias opções do mercado? Pois é, hoje a gente está analisando esse aqui, o Peugeot 2008 no modelo 2023. Esse aqui é uma versão equipada com motor 1.6 THP. Vamos dar uma conferida quais são os prós e contras desse modelo aí para a gente ver se vai valer a pena. Roda a vinheta! Bom galera, então vamos por partes. Ele na verdade é um SUV compacto que tem uma característica de perua. Ele parece uma perua também, você olhando ele assim de lado, você fica meio em dúvida, sem saber se é um SUV mesmo ou se é uma perua. Em termos de visual, o que a gente pode dizer? É um visual que já está meio que vencido também. Esse carro já tem esse desenho aí já há algum tempo. E na linha 2023, o que ele traz de diferente aí? Nessa versão estilo, ele traz esses gominhos aqui na grade, cromados. Isso aí, farol com máscara negra, ou seja, é praticamente nada galera, de modificação na linha 2023. Ele tem o teto pintado em preto também, rodas de 16 polegadas com desenho até bonito, roda preta, bacana. Aqui é a identificação da versão estilo, teto preto com o retrovisor em preto também, com repetidor de seta. E aqui atrás, vem cá para você ver, também a tampa aqui do porta-malas acompanhando o teto com a parte pintada em preto. Ou seja, em termos de visual, é basicamente isso aí galera, não tem nada de novo. Bom galera, essa versão então é a Stille, que é uma versão intermediária, não é a topo de linha. O que a gente já nota aqui em termos de acabamento? Que é um outro ponto que a gente tem que considerar. Bom, a gente vê que o carro segue mais ou menos aí o padrão de muitos modelos oferecidos no segmento aí, com muito plástico duro, né? Só para variar, né? Qual que é a diferença que tem aqui? Tem alguns componentes com textura diferente, olha só. Tem um acabamento diferenciado aqui, liso. Aqui um plástico mais rusguento assim. Tem uns detalhes em black piano, que está aqui embaixo também, nessa área aqui do ar-condicionado, na manopla do câmbio. Ou seja, detalhes como couro aqui no revestimento do volante, né? Que se a gente for observar aqui, tem regulagem de altura. E distância, né? No volante. E tem também alguns comandos para som e tudo mais. O acabamento aqui, ó, revestimento dos bancos nessa versão, mescla tecido e aquela imitação de couro, né? Que eles chamam de couro sintético aí. Que dá um visual bacana, sabe? Dá um visual bem legal aqui para o acabamento interno do carro. Mas no painel de porta, você tem só um tecidinho aqui no apoio de braço. O resto, galera, é tudo plástico duro. O teto cinza, claro, que é, assim, em termos de praticidade, não é muito legal, porque suja muito, né? Suja facilmente. E ele vem também com uns tapetes em carpete, com o nome da versão escrito ali. Esse é o acabamento interno dele. Bom, galera, em termos de equipamentos, o que essa versão traz de legal? A gente já falou aqui, volante com regulagem de altura e distância, né? O painel, não fica pensando que você vai ver um painel todo digital, que não é, não. Ele tem ali o contagiros e o velocímetro analógicos, né? E tem também a telinha central do computador de bordo com as informações de praxe, né? E tem também o velocímetro digital. Aqui, uma central multimídia que, assim, não é, assim, uma tela relativamente pequena, não é das maiores, ela é flutuante, que dá um visual um pouco diferente aí no painel. Você tem equipamentos, né, como sistema de navegação e outras coisas mais aí. Você pode conectar com Apple CarPlay, Android Auto, mas via cabo, tá, galera? Não é, não é, não é wire, não. Então, assim, é um carro que não tem sistema de carregamento de celular por indução, né? Ele tem apenas duas entradas USB, uma aqui, outra aqui, né? Na parte da frente. Ele traz de série o ar-condicionado Dual Zone, que é um fator positivo, que você consegue colocar temperaturas diferentes aí para o motorista e para o passageiro. E aqui ele tem o Grip Control, que é um seletor, que você escolhe o tipo de piso que você vai querer. Olha só, ele tem o controle de estabilidade, né? Tem para pisos escorregadios, tipo neve, areia, cascalho. Ou seja, você escolhe aqui o modo mais adequado aí para a sua condução. É um carro que tem um pacote, vamos dizer assim, razoável de equipamentos. A concorrência, com certeza, oferece mais. Bom, galera, outro detalhe interessante que é equipamento de série nessa versão Stille, é esse freio de mão, que eles chamam de freio de mão do tipo aviação. Ele tem uma lingueta aqui de baixo que você puxa e pimba, desce. É legal, esteticamente ele é diferente, né? E, assim, ergonomicamente, às vezes ele é meio estranho, sabe? De puxar, mas você se acostuma com ele rapidinho. E é diferente, não é aquela coisa convencional, né? Bacana, né? Bom, em termos de espaço interno, galera, como a gente já disse, não é um carro de dimensões avantajadas, né? Então ele tem um espaço interno de um compacto mesmo. Não tem muito segredo. O que a gente nota? A posição de dirigir do motorista, ela é legal, é elevado. Você consegue, apesar do cockpit aqui ser tudo muito justinho aqui, mas para uma pessoa da minha estatura, eu consigo me posicionar bem, encontrar uma boa posição de dirigir. O que eu sinto falta aqui, ó, é um apoio mais, né? Olha só, falta apoio aqui para as pernas, para em viagens mais longas, você ficar melhor acomodado, né? Vamos dizer assim. Mas ele está dentro do padrão de um carro compacto. Vamos ver lá atrás como que é? Vem comigo, bora lá. Aqui atrás, a história não é muito diferente, né? Vamos começar dizendo o seguinte, que apesar dele ser homologado para cinco pessoas, vão apenas duas com conforto aqui atrás. Você tem até os equipamentos de segurança, apoio de cabeça, cinto retrátil para quem senta aqui. Mas aqui com esse console invadindo, túnel, tudo muito apertado. Duas pessoas com conforto aqui, com relativo conforto. Também o assento do banco não apoia muito bem as pernas. Ele poderia ser um pouquinho mais extenso aqui para proporcionar mais conforto. Mas em relação ao banco da frente, você vê que ele tem um espaço para as pernas aqui que é relativamente bom. E ponto negativo aqui, galera, não tem nada para quem senta aqui atrás. Não tem saída de ar-condicionado e não tem entrada USB também. Não tem nem tomada de 12 volts aqui atrás. Ou seja, não tem nem lanterna no teto. É um carro que deixa a desejar aí nessas questões aí. E falta alguns detalhes que são, assim, básicos, né? Para um carro que nós estamos falando, de uma versão que custa 120K. Ou seja, 120 mil reais. E o carro fica devendo aí algumas coisas bem básicas, né? Complicado, né, galera? Um dos pontos positivos do Peugeot 2008, nessa versão 1.6 THP, com câmbio automático, é exatamente o conjunto mecânico. Esse motor 1.6 THP, apesar de já ser um propulsor que já rendeu o que podia render, né? Já está, assim, vamos dizer, um pouco ultrapassado, né? Apesar de não ser um propulsor moderno, ele é um motor que garante bom desempenho. Ele tem aí 165 cavalos com gasolina e 173 com etanol e 24,5 kgfm de torque. Ou seja, boa potência e bom torque. O que a gente sente? O que a gente pode falar? É um conjunto mecânico que garante um desempenho bem legal. Ele é ágil no trânsito urbano e na estrada também. Tem boas retomadas de velocidade, um câmbio de seis velocidades, né? Consegue fazer as mudanças rapidamente, se adequando ao jeito de dirigir do motorista. E confere aí os números de consumo do motor. Para você ver se é legal ou não é. Em termos de dirigibilidade, é um carro legal de dirigir. Ele tem uma posição mais elevada. O motorista enxerga bem aqui à frente do carro. E é um carro que tem boa estabilidade em curvas. Ele anda legal, sabe? Não tem aquela tendência, por ser um pouquinho mais alto, a ficar galeando assim. É firme, né? Direção bem calibrada. Tanto para manobras em baixas velocidades, quando você vai estacionar. E quanto em altas velocidades. Quando você está na estrada, você sente a direção mais pesada. Ou seja, ela tem aí um ajuste progressivo, que te garante segurança e firmeza, quando você está desenvolvendo uma velocidade um pouco mais elevada. O sistema de freio também funcionou legal. Obviamente conta aí com a parafernália eletrônica para manter o carro na mão. Então é isso aí. Peugeot 2008 modelo 2023 com motor 1.6 turbo THP, que não é dos mais modernos. Mas ainda tem os seus atrativos, né? Proporciona um desempenho relativamente legal. O espaço interno do carro é razoável também. É um modelo que já está assim com a data de validade dele para vencer, né? Vai ser reestilizado. E preço aí em torno de R$ 120 mil. É colocar na balança, lembrar que esse modelo e outros modelos da Peugeot aí no mercado de usados, ele tem uma desvalorização que é significativa. Então tem que colocar isso tudo na balança aí para ver se vale a pena, né? É isso aí, galera. Está aí para vocês mais um teste, mais uma avaliação. E a gente pede aquele favorzão de sempre, né? Gostou do vídeo? Curtiu? Ativa o sininho. Considere se inscrever aí no canal. Chama a galera para seguir o Vroom, né? Que a gente vai trazer as notificações aí com todas as novidades para vocês. E não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E é claro, galera, é claro, no nosso portal, no vroom.com.br. É isso aí, galera. Brigadão e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!